Tratando-se de uma Assembleia Eletiva e estipulando os estatutos da CEP, que o Conselho Permanente entra em funções logo depois da sua eleição, aproveita esta última oportunidade para um breve relance dos últimos sete anos. Foi um tempo exigente, porque exigentes foram os desafios da sociedade e da vida eclesial. Em 2013 estávamos a sair de uma grave crise económica e social, como agora estamos noutra trazida pela pandemia. Houve debates socioculturais muito fortes, por atingirem pontos essenciais da vida e do que ela requer. Disseram e dizem respeito ao princípio e ao fim da existência humana, da concepção à morte natural, posta em causa pelo aborto e a eutanásia. Continuam presentes e a requerer a nossa atenção prioritária e constante. Continuaremos a expressar-nos com serenidade e clareza, pois aqui, como em tudo, importa mais convencer do que vencer. Como nos disse o Papa Bento XVI no Porto, a 14 de maio de 2010, nada impomos, mas sempre propomos. Porém, ainda há muito por fazer no campo da comunicação interna e externa, da linguagem utilizada e do modo atual de transmitir e receber. Também assino o que há a nova evangelização diz respeito, pois em muitos casos trata-se quase de recomeçar com o novo orador, novos métodos e novas expressões, como dizia São João Paulo II. O Papa Francisco tem insistido muito e bem na necessidade de traduzir esta nova evangelização numa atenção, numa atenção prioritária aos mais pobres. Também eles nos evangelizarão a nós, pois foi com eles que Cristo se identificou e é neles que nos espera. A pandemia interrompeu brusco e profundamente o ritmo e o modo da vida pessoal, social e e eclesial. Interrompeu, mas também despertou, muita solidariedade nos vários setores e muita criatividade para prosseguir no possível. Reconheço e louvo tudo quanto se fez para minorar os efeitos da pandemia, nos âmbitos da saúde, da segurança social e do ensino, como na continuação de tudo o que é necessário à vida das populações. Ouvir o ismo, em muitos casos, na frente hospitalar e nos lares de idosos, para salientar os primeiros de muitos outros, onde também não faltou generosidade.